Fui conhecer o surreal essa casa localizada na rua Paulo Barreto 102, Botafogo, Rio de Janeiro. Com o universo repleto de referências de séries, filmes, quadrinhos e games. A casa é super moderna e tem um ambiente super jovem, tem música boa, comida, bebidas e drinks. É ótimo para sair da rotina com a pessoa especial ou com aquela roda de amigos. O diferencial da casa é a realidade virtual, você pode experimentar se transportar para o mundo dos games. Rola um Happy Hour de segunda a quinta, de meio dia e sete e você pode jogar de graça. Também tem a parte do Happy Hour e dos drinks, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. É um lugar único, bonito e super acolhedor. E sem perder tempo pedimos o Hulk Smash, muito bom, se você gosta de um toque de alho você vai se amarrar. E o Miran, esse sim é surreal de gostoso. E pedimos o Gandalf, esse banofe super gostoso e não enjoativo. E a casa tem a opção de fazer reserva. E aí, gostaram desse momento surreal comigo? Então curta e deixe seu comentário.